Fala galera de volta ao canal Abela Quente nosso canal de dicas performance mecânica A dica de hoje vai ser isso aqui Esse papel aqui que salva muita gente na hora do sonhaço, na hora do aperto Então vou mostrar aqui Deixa eu virar aqui Deixa eu posicionar a câmera Aqui embaixo Então pessoal Deixa eu travar aqui Então estou fazendo uma manutenção aqui na minha Na minha aparaty Então tirei fora ali o Coletor Lá embaixo lá Aqui ó Cabeçote, queimou a junta do cabeçote Depois de 5 anos Então aproveitei para dar uma revisão aqui em tudo Sensores, atuadores Atuador de marcha lenta Aqui está o sensor MAP Que também é um sensor integrado Que ele é de pressão negativa Depressão E também é sensor de temperatura do ar Para a central fazer os cálculos de injeção Sensor TPS Que é ligado aqui No eixo da borboleta Aqui ó É solidário aqui no eixo da borboleta Fica aqui preso por dois profusos Aqui fica o atuador de marcha lenta Nesse carro aqui Voxfag né Aqui nesse furinho aqui ó Fica o sensor MAP Certo? Mas vamos ao assunto aqui Aqui na hora de retirar o Atbi Do coletor Atbi Ela tem aqui uma junta Essa juntinha de papel aqui Deixa eu mostrar aqui mais uma vez Vou pegar aqui o coletor Aqui ó Atbi Fica aqui ó E aqui entre o coletor e Atbi Tem uma junta de papel Aqui em Salvador Estou tendo dificuldade para Encontrar Essa junta Então o que eu fiz? Comprei aqui numa outra peça Esse papelão aqui É um papel assim É um papelão grosso Sabe? Ele é próprio para isso mesmo Entendeu? E aí Eu vou cortar aqui E vou moldar aqui Para fazer uma junta provisória Porque já comprei no Mercado Livre Deve chegar aí para mim Daqui a uns 5, 6 dias Então para não ficar com o carro parado Por causa de uma junta Uma simples juntinha de papel Então Eu comprei aqui Vou cortar Modelar E mostrar para vocês Que é fácil fazer Entendeu? Vou usar aqui Ó Material Uma tesoura Um martelinho de borracha Vou tentar mostrar aqui para vocês Como é que se faz Então Na sequência aí Acompanhe Primeiramente eu Coloquei os três Fiz a marcação dos três furos Aqui do Da Atbi E depois eu vim com a caneta Aqui atrás Para marcar aqui O contorno do corretor Certo? Deixa eu mostrar aí Para vocês A primeira fase é essa A segunda agora É abrir aqui o centro do furo Para coincidir com a TBI Tá? Recurso técnico Para fazer o furo aqui Ficar certinho Vai entrar em cena Nosso Martelo de borracha Mas também pode ser Um martelinho de ferro Com cuidado aqui Ó Você vai posicionar aqui Os furos Coincidindo com o coletor Certo? E aqui Você vai bater aqui De forma circular Batendo devagarzinho E dando a volta De forma com que Fique marcado aqui No papel Como já aconteceu aqui Ó Ficou certinho A marcação Do círculo Do furo Que eu tenho que fazer Beleza? Agora que ele já ficou marcado Vou vir agora com a tesoura E recortado Eis que surge A nossa junta Não tá uma brastemp Mas vai cumprir função Perfeitamente Como se fosse Uma original Que aqui A função dela É só não permitir Entrada de ar Entrada de ar Falso Então Tá aí Agora eu vou montar No coletor Ali Pra vocês verem Depois de montado Agora Depois da Até bem Instalada Olha aqui Atrás Aqui Vedando Perfeitinho Ó Belezinha Por baixo Aqui Dá pra ver Aí Vedando Perfeitinho Agora eu vou acabar De montar aqui Os acessórios E já volto Aí pessoal Terminando Coletor montado Aqui Acessórios Os bicos Chicote Aqui Parte elétrica Sensor Map Tomada De vácuo Aqui Do Regulador De pressão De combustível Aqui Tá Nossa TBI Sensor TPS Aqui Embaixo Um pouquinho Escuro Atuador Montado É Isso Aí A dica Que eu Queria Dar Era Essa Do A juntinha Aqui Ó No cantinho Aqui Esse papel Aqui Pessoal Eu comprei Na Uma Loja De Autopeça O Cara Tinha Um Rolo Aqueles Grandes Me Vendeu Esse Pedaço Aqui De 20 Por 20 Por 15 Reais O Jogo De Junta Original Novo Tava Por 32 Mais Frete Então Aí Ficou Perfeito Talvez Eu Nem Coloque Aqui O Original Guarde Para Outra Ocasião Porque Ficou Tão Bom Tão Vedado Aqui Que Vou Comentar Aqui Mesmo Tá Uma Dica Pessoal Espero Que Tenham Gostado Até A Próxima Valeu